Música Mulheres grávidas, crianças, famílias encaminhadas pelo centro da cidade. O objetivo, alertar a população sobre o parto humanizado. Mas essa caminhada tem especificamente dois objetivos, né? Apoiar todos aqueles profissionais que trabalham com o parto humanizado, não só os profissionais, os médicos, os enfermeiros, as doulas, mas também as instituições, os hospitais que apoiam esse tipo de atendimento, né? Principalmente com relação ao parto e ao nascimento. A organizadora do evento explica que é necessário mais respeito aos profissionais e incentivo para que o parto humanizado seja mais difundido. O parto humanizado, ele se baseia em três pilares. Um, o primeiro, é que as decisões tomadas com relação ao parto e nascimento sejam baseadas nas evidências científicas mais atuais, né? Que seja levado também em consideração a experiência do médico, mas também o parto humanizado acredita que aquela mulher, ela tem capacidade de decidir sobre o próprio corpo. Então, levar em consideração o que aquela mulher deseja, o que aquela família quer, o que aquele pai anseia no momento do parto e do nascimento. Obrigado. 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 Obrigado.